Tom Esmeraldo Barreto de Farias afirmou que está tudo pronto para o 4º Congresso Missionário Nacional que acontece de 7 a 10 de setembro em Recife, Pernambuco. É a reunião de 700 pessoas vindas de todas as regiões do Brasil, muitos leigos, religiosos, seminaristas, padres, diáconos permanentes, bispos. Contaremos com a presidência da CNBB, Dom Leonardo, que além de estar presente vai presidir a celebração eucarística e vai proferir uma conferência sobre a Igreja Sinodalidade e Comunhão, que é um dos eixos do Congresso Missionário Nacional, juntamente com o eixo da alegria para uma igreja em saída, alegria do Evangelho e do profetismo. O 4º Congresso Missionário Nacional vai refletir o tema Alegria do Evangelho para uma Igreja em Saída e também será uma preparação para o 5º Congresso Missionário Americano, que será realizado no ano que vem na Bolívia. Retomando o que nos coloca o Papa Francisco na Evangelho Gáudio, e isso faz parte do grande tema que é do Congresso Missionário Americano, que será na Bolívia em julho de 2018, que também aborda essa mesma temática e nos ajuda a ser aquilo que a Aparecida já pede desde 2007, que é uma igreja em estado permanente de missão. Andréia Bonatelli para a Rede Vida de Televisão.